Coloca o primeiro lance aí, vamos lá, o primeiro lance aí, vamos lá, tá aí, ó. Pra você foi pênalti ou não, Souza? Pra mim foi pênalti, pra aquilo que eu aprendi do Sálvio. O braço dele tá, tá, como é que fala? Aberto. Aberto. Ampliado. Ampliado. O braço dele tá ampliado, 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 isso. Ampliado, vamos colocar ampliadamente, isso, vamos lá, cabeceia. Cabeceou. Bola vem do jogador do Corinthians. Vem do jogador do Corinthians, e aí o Thiago Maia. Braço aberto. Pênalti ou não, Sálvio, monstro sagrado. Neto, pênalti. Pra mim, pênalti do Thiago, porque o braço vai de encontro com a bola. Assim, eu tô uma hora tentando convencer o Veloso. Não conseguiu. Discordou de mim bastante. Não vai conseguir. Assim, e muita gente pode combater. Por que que, pra mim, o jogo Flamengo e Corinthians não foi pênalti? Porque lá, a bola veio na mão e acidental. Essa, pra mim, a bola não vai na mão. A mão do Thiago Maia que vai na bola. Essa tá aberta. E na época que você jogava, Neto, na época que eu pitava, que o Veloso jogava, isso sempre foi mão e hoje também. Por isso que, pra mim, esse lance não se discute. Pênalti. Ele tá com o braço aberto antes da bola aí pra ele. Então, o braço já tá lá. Já tá lá. Ele não faz o movimento. Não. Pênalti, pênalti claríssimo. Hoje eu sou pênalti. E que, por sinal, o VARC deu o pênalti. Vamos botar agora o impedimento. Vamos botar o gol do Yuri Albert. Que, por sinal, os flamenguistas... Segura aí. Os flamenguistas arrebentaram do jogo do Gabigol. Como é que pode essa linha, essa linha não sei o quê, que é o computador, que não sei o quê, que é aquela coisa. Porque o segundo gol daria muito mais tranquilidade pro Flamengo aqui, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí o VAR foi, o VAR foi e deu o impedimento. O VAR veio contra o Corinthians e deu também. Eu discuto a forma de que é feito. Porque se fosse o computador, a gente teria certeza que não tem discussão. Bate palma e tá tudo certo. Não. Beleza. E aí vem a linha traçada e deu o impedimento. Bota lá o lance pra que nós quatro possamos falar com o olho nosso. Vamos lá. Deixa aberto aí, desse jeito aí. Não, não é esse lance aí. Esse é o do escanteio. É o gol anulado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou fazer essa... Não, não. Pode ficar. Pode ficar nesse aí. Pode ficar nesse aí. Vamos lá. Eu, numa rádio Crack Neto, eu disse o seguinte. Pô, não foi escanteio. Se ele tivesse que ter dado, tinha que ter dado falta pela imprudência da jogada do Ranieri. E aí, ele deu o escanteio. Aí veio o Ramão Dias, veio todo mundo brigando que tinha que anular o gol. Explica por que que não tem que interferir, salve pra quem tá lá em casa, e que isso não interfere no gol da equipe do Internacional. Tá vendo aí, ô, polarado? Que a gente tem que ser justo. Neto, é importante trazer isso. O árbitro errou. O árbitro errou. Não era escanteio. O VAR corrige isso? Não corrige. Sai gol do escanteio. Lógico que teve o primeiro escanteio e teve o segundo escanteio. O VAR não retroage depois que a bola reiniciou. Nem todos os erros da arbitragem são corrigidas pelo VAR. Nessa, houve um erro e o VAR não deve corrigir. Errou a arbitragem. Mas o erro aí é do bandeira. Na cara do bandeira. Na cara do bandeira. Na cara do bandeira. O árbitro tá lá atrás de coberto. Mas tem o erro da arbitragem. Pra mim foi falta. Você quer apostar? É, pra mim foi falta também. Eu acho que foi uma imprudência. Foi falta. Foi falta pra mim. No carrinho. No carrinho. No carrinho.